Fiquei tão triste quando você foi embora. Achei que você nunca mais fosse falar comigo, sabia? Achei que você me conhece, né? Fazer o que? Eu sou assim. Mas ontem à noite eu não consegui nem dormir direito, viu? Diz uma coisa, você ficou triste mesmo? Triste mesmo? Tive até pesadelo. Sério? Eu sonhei que você tava assim... Oi, Chico. Tudo bem? Escuta aqui, ô mocinha. Se é que eu posso te chamar de mocinha. O nome do meu namorado é Chico. E que eu saiba, ninguém te deu intimidade nenhuma pra chamar ele desse jeito. Bora, dá um tempo. Vai me dizer que você tá com ciúme. Porque se tiver, com certeza vai ter motivos de sobra, né? Ah, é? Que motivos? Vizinho, vambora. Não me solta, agora eu quero saber o que essa sujeitinha vai me dizer. Eu acho que o Chiquinho deve tá por aqui com você, mas em compensação, ontem à noite comigo. Ah, é, é? Você não gostou de passar a noite comigo, Chico? Como é que é, Chico? Que história é essa, hein? É, que nem... Ontem a gente saiu junto pra dançar. Olha, Chico, você tá com medo dela? Chico, você deve... E aí? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... E aí? Fica com ela, tá? Que eu não quero mais saber de você, que eu faço teste miserável. Fica com ela, Mimis, 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 Mimis.